Ele chega lá, ele quer comer a picanha lá do meu amigo gaúcho, mas ele levou só sebo, véi. Só carne ruim, não é fraco. Não, colchão duro é carne boa, você tá doido, mas serenado. Quer levar só tranqueira. Não, esse aqui foi pior. Dois irmãos, os bicão, os malas sem alça. A galera tava fazendo a resenha lá na distribuidora. Aquela resenha boa, aquela resenha da turma, coisa boa e tal, pá. Vamos assar uma carninha aqui? Aí o cara da distribuidora deixa os caros achos rasqueira. Por quê? Porque aí vão comprar a cerveja lá, vão comprar o refrigerante, vão comprar o carvão na distribuidora lá e pá, coisa e tal. Aquela resenha boa. Tem demais nos bairros aí. Aquela resenha granfina. Só que aí, os caras chegou lá e achou que era de graça. Não, se tem carne assando aí, é pra nós também. Não ajudou com nada. Aí eles foram pegar e comer um pedacinho de carne. Vou comer carne. Não, e pá, e meter na mãozona, e peito e tal. Olha lá, ó. Até os cachorros assustou. E aí? E aí? Jaqueline Mendonça. Parece que o clima esquentou. Conta essa história direito pra gente. Pois é, Branquinho. Bendito a pessoa que ainda leva aquela linguiça, né? Aquela carne que, pra cortar, é só o sebo, né? Ainda bem que tem que levar. Pior é aquele que fala assim, não, cada um leva, então eu vou levar o quilo de sal. Só que esse não levou nenhum sal, gente. Nem a mochiba, não levou nada. Dois irmãos, né? Chegaram em uma distribuidora de bebidas em Aparecida de Goiânia. E eles chegaram lá, foram pegar a carne na churrasqueira. Aí o churrasqueiro brincou, assim, ó. Não, pra comer tem que trazer carne. Essa carne aqui é da galera, cada um trouxe um quilo. Ah, não gostou não, virou mó peteco lá, viu? Tipo, verão, verão, e pá! Aí não gostaram, né? Aí não gostaram. Aí eles foram em casa. Aí o churrasqueiro até pensou, assim, que tinha resolvido a situação. Só que daí, os irmãos voltaram, armados. Um com uma faca, outro com um facão. E começam a agradir o homem lá com esse facão. Mas aí, eles acabaram separando a polícia. Foi chamada. Os dois tentaram fugir, viu? Pernas, porque te quero. Mas não foram longe, não. A polícia alcançou e prendeu os dois. E o Branquinho, estão tudo na cadeia, no chilindró. E fica a dica. Se não levar, não come. Se não tem dinheiro pra ir, não vá. Né, Branquinho? Se tiver dinheiro pra ir, não vá. Não, é porque, assim, existe, assim, não é boa e tal. Se você é brother ali, os amigos e tal, chegou e tal, tudo. Ah, pegou, tá beleza. Agora, se não, se entrar de bicão, se você não ajudou, meu brother, ó, capa o gato. Ou se ajuda com alguma coisa ali, né, compra, nem que seja um negocinho mais tranquilo lá e ajuda. Ou se não, ó, capa o gato, irmão, acelera. Tá doido ainda tentar matar. Nem que seja um pão de alho. Pois é, leva pelo menos um pãozinho de alho. Pãozinho de alho tá caro também, meu irmão, pãozinho de alho tá com preço de carne. Valeu, Jaqueline Mendonça. Muito obrigado, minha irmã. Sempre brilhante aqui na tela do Cidade Alerta.